é necessário né o que fez ali o Márcio Silva aí a confusão necessário né o que fez ali o Márcio Silva e aí a confusão chega parece que o Márcio brinca com ele tá ali tá porque você tá esse estranho né aí se estranha o Márcio põe a mão no rosto o Terence reage já dá pra ver que o Canobre atravessa aí vem Canobre não é o Coelho aí vem o Gabriel aí chega o Manga tá por trás do Terence ele se estranha tem troca de sucos aí vem o Thiago Eleno já tá no Manga